E aí rapaziada, eu sou o Léo, estamos aí pra mais um vídeo, talvez até o segundo do dia, e eu vim falar sobre o guia completo da Grey, se vale a pena você atirar, vou falar sobre os times, vou falar sobre equipamentos, vou citar pontos muito positivos dela nos times, alguns pontos negativos, porque também tem, tá rapaziada, a mecânica dela tem seus pontos negativos, tá? E no fim das contas eu vou resumir se vale ou não você atirar nela, dependendo aí de como estiver a sua conta, beleza? Então antes de dito qualquer coisa, deixa o like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, e se você estiver querendo uma análise de conta pra ficar mais forte, entra no nosso Discord, me chama lá, que eu explico como é que funciona 25 Mangos, se você quiser vender contas ou comprar contas, também tem uma sala exclusiva pra isso no nosso Discord, e também tem vários bate-papos lá de vários jogos diferentes, e bora pro vídeo que esse vídeo vai ser meio longo aqui, vai ter muita coisa pra falar, tá? Então, bora lá, rapaziada. Ah, e o chat tá lá em cima na direita, dando aquele salve, Tutube, e também vão estar dando algumas dicas, vão falar algumas coisas aí, cruciais, que eu não vou poder esquecer nesse vídeo, tá? Rapaziada, a primeira coisa que vocês têm que entender da Grey é que ela tem uma passiva, tá? A primeira coisa importante pra vocês montarem times com ela, tá? Que eu vou falar dos times, e já vou aproveitar e citar algumas coisas do personagem, tá? Que ela tem passiva baseada em você ter o mesmo tipo de atributo no time inteiro, exceto ela, tá? Como assim, Léo? Ué, Mono Red, Mono Green, Mono Azul, só que com ela, né, se excluindo disso, porque ela é do elemento Luz. Eu esqueci o nome desse elemento aqui, mas não é Luz, não. É outra coisa. Comente aí, chat, que pra mim não falar errado, tá? Que eu já vou falar certo, fingir que nada aconteceu. Então, basicamente, ela foi feita pra isso, tá? Essa é a primeira coisa que vocês têm que pensar na hora de criar times pra ela, tá? Então, basicamente, ela vai funcionar... Harmonia, valeu aí, chat. Basicamente, ela vai funcionar bem com qualquer mono, sabe? Qualquer time com três do mesmo elemento. Vai alguns exemplos aí que eu vou mostrar pra vocês agora, nesse exato momento. Como Mono Green, Mono Red, que são baseados em alguns personagens específicos. Por exemplo, o Mono Red é baseado no Asta, Rainha, Hill, Finhau. Depende, né, de quem você quiser colocar aí, né? Tem várias opções que você pode colocar. Mas você também vai ver agora Magna jogando bastante. Magna é um personagem que vai vir firme aí pro meta, principalmente com o level 125, mais ainda, né? Level 125, ele vai pegar um destaque bem legal, tá? Você vai ver também bastante Yuno, que eu tô procurando meu Yuno aqui, mas meus olhos não conseguem achar, achei. Yuno. Daí, o Yuno também tem muitas variações, muitas variações. Na minha opinião, eu acho que com ela, mano, uma variação que é bem boa e bem versátil é o Yuno. Charlotte, você vai, consegue usar Charlotte ainda, ou pode não usar, né? Charlotte e a Mimosa, velho, a Nova. Eu acho que é bem legal, aí você garante de estar sempre lutando e incomodando bastante. Mas tem várias variações de time, vocês vão ver mil variações, velho, absurdas, tá? Eu gosto da Charlotte porque ela deixa os personagens que são frágeis, como atacantes, um pouquinho menos frágeis. Por causa de barreira, por causa dela da redução de dano. E quem tem a Charlotte sabe que é muito difícil de abandonar ela na hora de montar um time, tá? Então, fica essa dica aí pra vocês. Mas, Léo, eu queria muito jogar com ela e com a Noelle, nossa, mas não dá, né? Elas são do mesmo elemento, vai perder a passiva. Sim, perde a passiva. Mas se a sua Noelle estiver muito forte, você consegue montar um time com Noelle, Gray, Charlotte e talvez um Yuno. Talvez, depende do que você quer colocar ali, né? Você só não vai poder pôr um defensor, né? Que senão vai ficar uma merda. Total, porque daí você vai perder duas passivas e daí você vai ser considerado um orangotango maluco. Crazy, você vai ficar maluco, né? Então, calma aí, pô. Vamos com calma. Então, basicamente é isso. Cara, tem tanta variedade de time que dá pra fazer com ela, velho. Que chega difícil você escolher qual que você quer fazer, tá? Então, pensem bem aí, mano. Nossa, mano, acabou de vir um na minha cabeça aqui com ela. Ela, Zora Blackiasta, cara. Tira, 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 tira de mim essa vontade de fazer isso, cara. Por favor, Deus. Ai, velho, o Zora nem chegou ainda, rapaziada. Eu já tô pensando em mil e uma formas de ser criminoso com ele, cara. Ai, eu vou dar um jeito de ser o mais criminoso possível, tá, rapaziada? Lembrando que, pela vantagem de elemento, ela tanca bastante, né? Tanca porque não tem bônus elemental, só o... Só o... Qual que é o nome do outro? O Dark, lá. Só o elemento Dark pra bater. Então, vai ter só um boneco que nem chegou ainda. É Dark mesmo? Então, elemento Dark pra bater. Então, isso aí vai dificultar bastante, né? Eliminar esse time equipe que vai ter, tipo, um boneco só que vai bater. Nela e na Noelle, por exemplo. Então, a gente vai ver muito elas no meta aí, tá? Sobre o quesito de equipamentos, rapaziada. Então, ela, na carta, ela tem uma paradinha que meio que cura. Meio que não, né? Cura. Ela tem uma paradinha que cura com base no HP. Ela cura com base no HP, 4% do PV, tá? Mas eu acho que é importante ela ter PV, porque ela não vai tomar dano pra... Nossa, cara, aqui ela tem 182 mil de PV. Jesus amado, meu Deus do céu. Cara, deixa eu ver quanto que ela tem base, assim. Sem os equipamentos grotescos do Almeida aqui, velho. Cara, que bagulho é normal, mano. Eu acho que ela tem muita vida, cara. Que porra é essa, rapaziada? Oh, ela tem muita vida, mano. Ela tem muita vida, cara. Jesus. Ela tem muita vida, mano. 63 mil. Deixa eu ver quanto que o William tem aqui. Que ele também é um apoiador. Ela tem bastante vida, mano. Ah, mas ele ganha vida na... É. Caralho, ela tem muita vida, mano. Daí tu bota um set big nela de vida. Acabou, mano. Bota os equipamentos aqui. Que eu acredito ser os recomendados, né? Você tem algumas opções. Você pode sim fazer ela full speed. Ou full defesa. Mas eu acho que mais forte vai ser assim, velho. Com vida, velocidade e defesa. Você consegue fazer um híbrido legal. E eu acho que pegava no mínimo 13 mil de defesa. Pra ficar legal nesse set assim. Nesse formato, tá? A carta dela é interessante pra caramba. Pra você poder fazer várias composições. E também poder pegar penetração. Bem forte. Além da cura, né? Isso é bem legal. Cara, ela é um personagem assim que tem... Ela é mais completa até do que a própria Charlotte, na minha opinião. Esse Neko, o level 125, vai ganhar mais vida ainda. Ai, ai. Vai ser muita loucura, velho. Muita coisa, mano. Cara, sério. Muita vida, mano. 115 reais crítico. Eu não tinha visto ela. Eu não tinha visto os status antes, cara. Bora pros pontos positivos dela, tá, rapaziada? Pontos positivos, tá? Pontos positivos é que basicamente ela... Ela acaba com os times de dano contínuo. Que é, tipo assim... Aqueles times que não tem como ganhar. Cadê o fuego dele aqui? Pra eu poder mostrar um boneco que não tem como ganhar. Tem fuego aqui? Solo ele fuego o quê? Não tem fuego na conta dele? Ou eu passei reto no Zoe aqui? Ah, esse fuego aí, mano. É outro fuego, vermelho. Não tem fuego, meu parceiro. Tá bom. Enfim. Acaba com meta de burn de... Mério. De fuego. Esses times que, tipo... Pegou três burn e acabou o jogo, sabe? Não tem o que fazer. Ela veio pra acabar com isso. Ponto bem positivo dela. Além dela aumentar a defesa, o que joga muito bem com Black Asta. Além dela dar penetração, ignorar a defesa. Que joga muito bem com qualquer coisa. Além de que ela te reduz o dano sofrido em 45%. Eu acho que é um dos maiores buffs de redução de dano que tem no jogo. Tá? E agora, aproveitando que a gente já tá falando disso... Deixa eu ver se tem mais uma coisa aqui. Aproveitando que a gente tá falando disso... Já tem um ponto negativo nisso, né? Ah, outro positivo. Aumenta a mobilidade. Isso aqui é bem legal, cara. Concede a si mesmo. 30% de mobilidade aumentada. Então ela já vai ter bastante velocidade, já. Entre aspas, né? Já vai ter bastante buff pra jogar de novo, sabe? Ela não vai ficar muito pra trás. Olha só, rapaziada. Ela tem um ponto negativo e está aqui na Ultimate. E o que acontece, mano? Você tem esses 45%, beleza? De um hit. Só que o que acontece? Se qualquer handola te bater, já troca o buff. Então, qual que é a estratégia? O primeiro hit, você vai dar com um hit qualquer. Depois que tu viu que ela buffou. E daí o segundo vai ir pra aumento de dano causado. Não vai ter os 45%, não fica os dois. É um ou outro. Então, o personagem fica frágil. Depois que toma qualquer hit. Então, isso é uma coisa bem roubada, mano. Vai fazer muitos personagens guardarem Ultimate. Pra usar na hora que tiver com aumento de dano. E tem muito time que é rápido, velho. Tem muito time que é rápido. Time com o... O Yuno, que às vezes joga duas vezes. Ou que às vezes ele bate um combinado e depois ele ULT. Vai conseguir deletar muita gente ainda, velho. Porque simplesmente é roubado. E vai poder aproveitar disso. Fizeram isso pra não ficar tão roubado, né, rapaziada? Pra não ficar tão fora da curva. Porque se tivesse os dois buffs ao mesmo tempo, ia ser... Cara, ia ser só a coisa mais cheatada do planeta Terra, né? Não tem como. É bizarro daí. Então, isso é bem legal. Vai se convertendo um no outro, né? Até chegar o turno. Então, se o cara bater de novo, também vai reverter de novo pra dano sofrido. Cara, muito legal, cara. Essa personagem que tá top. Eu... Eu vou deixar o chat dizer aí, ó. Vai aparecer lá na direita em cima aí. Quem que vocês acham melhor? A Grey ou a Charlotte? Cara, na minha opinião, pelo kit completo, assim... Pra gente dar o aval se vale o sumonar ou não. Eu acho que a Grey tem um kit muito mais forte pro meta atual... Do que a Charlotte. Então, se hoje eu fosse atirar em alguém pra... Pegar, pra esperar pegar... E eu atiraria na Grey. Tanto que tá com os dois banners no momento, né? Entre aspas, né? Porque aqui tem como você escolher, né? Você pode escolher os personagens de temporada que você quer, né? Eu tentei pegar o Gauche, mas eu fui... Fracassado nessa missão, né? Felizmente. Então, se eu fosse ir atrás de alguém começando hoje... Ou querendo topar um personagem hoje... Eu iria atrás da Grey, tá? 100% atrás da Grey. Sinto que o kit dela se encaixa muito melhor nos dias de hoje. E quando chegar ao level 125, mais ainda, velho. Então, deixa o seu comentário aí e me diz... Me diga, me diga... Me escreva nos comentários. E tá no chat. Quem que você prefere das duas? Isso aí, rapaziada. Acho que eu falei tudo, né? Que eu tinha que falar. No resumo, vale sumons mais até do que esse banner aqui. Porque você vai ter hate up pra 200 bonecos... E você não vai pegar o que você quer. E aqui você vai ter hate up específico pra um boneco só. E a galera tá indo muito bem nos sumons, tá? Eu só não atirei na minha conta porque... Eu tô com o time diferentemente e não cabe ela, infelizmente. Então, é isso aí, rapaziada. Obrigado pelos likes. E bora que bora. E aí